Bom dia, que delícia ter a sua companhia e a sua audiência, é lógico, e sábado, gente, o programa está incrível, bora pra cá comigo, porque hoje a chefe Jéssica Borges vai nos ensinar a fazer uma banoffee, o Eder Venturas vai fazer um arranjo num vidro, gente, olha, de deixar a sua casa linda, e hoje nós temos uma dupla muito especial, vamos dançar, vamos cantar com Marcos e Bueno, você não pode perder, e o nosso Papo Saúde Beleza está com esse lindo, ele vai falar tudo sobre mitos e verdades de cabelo, bora pra cá, David Fraga, seja muito bem-vindo, que delícia ter você aqui, seja muito bem-vindo ao Tô em Casa, aliás, gente, ele está sempre no Tô em Casa, porque os meus penteados é essa joia rara aqui que faz, viu gente, vamos sentar? Cada dia mais linda, né gente, a gente cuida dessa beleza impecável, bom dia pra você em casa. Que delícia ter você aqui, amigo, hoje nós vamos, olha... Amiga, obrigado pelo convite. Tricotar, e vamos contar tudo aí, ó, pro pessoal de casa, os mitos e verdades de cabelo, porque tem muitos, né? Muito, muito mito. Na verdade, o que acontece? Como o cabelo é é algo que as pessoas utilizam de várias maneiras, criam muitos mitos que acabam não sendo verdadeiros. E por isso que hoje a gente vai desmistificar um pouco desses mitos. E vamos começar, ó, a primeira pergunta aí pra você, amigo, é verdade que vinagre hidrata o cabelo? É mito ou verdade? É mito. Vinagre não hidrata. Na verdade, o vinagre, ele sela as cutículas, então dá intenção de que hidrata o fio. Mas isso não é verdade, tá? Ele vai manter o cabelo solto por um tempo, só que na próxima lavagem ele já vai soltar. Então, o ideal pra você que gostaria de cuidar do cabelo, selar melhor essas cutículas, é utilizar um cosmético que a gente chama de PH, que é um PH balancer, tá? Cortar o cabelo interfere no crescimento? Interfere e muito. Se você não corta o cabelo, tende o cabelo a tentar recuperar as pontas mortas e essas pontas elas não recuperam. Então, ele para o crescimento pra jogar todo o tratamento que vem do couro cabeludo para as pontas, quando na verdade, se você cortasse elas, ele iria manter esse tratamento no couro pra que crescesse mais fácil o cabelo. Fica fraco o cabelo, né, amigo? Ele acaba ficando fraco. E aqui, bom, eu já fiz isso, né, quando adolescente. Colocar, olha aí, hein, Thalita, minha sobrinha filhada sempre faz isso, colocar anticoncepcional no shampoo. Mito ou verdade? Mito! Ai, gente, eu fiz muito isso, tenho certeza que você aí de casa também fez. Gente, anticoncepcional é um hormônio que não, que o cabelo não precisa. Então, o que acontece? Você coloca ele no shampoo, ele vai fazer um efeito reverso ao tratamento do seu cabelo, tá? Então, não utilizem pírolas anticoncepcionais, é pra você não engravidar e não pro seu cabelo. Essa é boa, viu, Thalita? Pode tirar esse anticoncepcional do seu shampoo, porque é mito! Babosa hidrata o cabelo? É mito! Babosa é uma coisa que todos os brasileiros dividem opiniões. O que acontece? A babosa, ela tem dentro da composição dela o aloe vera. O aloe vera é excelente para o cabelo, só que ele tem que ser extraído da babosa, porque a babosa tem outros ativos que não são bons para o fio. Então, tirar a babosa lá do quintal e passar não é legal, tá, gente? Compre cosméticos que tenham aloe vera, que já vem da babosa, para tratar o seu cabelo. Agora, a última pergunta, tá? Porque se você quiser saber mais, mais curiosidades, é só entrar no Instagram dele. Qual que é teu Instagram? David Fraga Hair. Ele vai te responder tudo lá, viu, gente? Entra lá, faz as perguntinhas, ele é professor, ele dá curso, ele é mestre. Agora, deixar o creme, mais de uma, às vezes eu vou fazer minhas coisas e deixo o creme no cabelo, pode? Não pode, Andréia. Dá efeito reverso. O que que acontece? Todos os cosméticos, eles têm um tempo correto de ação. Se você utiliza ele, ah, eu vou pôr lá e vou fazer meu almoço de hoje. Larga duas horas a máscara, ela vai fazer um efeito reverso no seu cabelo. Então, o ideal, minha amiga, é você sempre colocar e respeitar a fabricante. Se ela fala 15 minutos, utilize por 15 minutos. Viu? Não é duas horas. Viu? Tinta no cabelo duas horas, né, amiga? Não. Gente, eu falei com esse lindo, esse querido David Fraga, que faz o meu cabelo aqui no programa. Ele é expert. Se você tiver alguma dúvida e curiosidade, vai lá no Instagram dele, tá aqui, ó. David Fraga. E ele tem um salão incrível em Salto, né? Em Salto, isso. Venha nos visitar. Responde tudo, né, amigo? Sim. Pessoal, se precisar, se tiver dúvidas, pode mandar lá no direct que eu tiro todas as dúvidas pra vocês sobre mitos e verdades de cabelos. E se quiserem passar lá no salão pra conhecer, serão muito bem-vindas. Ai, que delícia! Adorei! Volte mais vezes. Claro, meu amor. Eu vou te trazer mais vezes, né? Você vai vir muito aqui ainda. Muito, se Deus quiser. E eu vou pro rápido intervalo comercial, ó. Eu volto já, já. Mais que imóveis, construímos histórias. E é por isso que neste aniversário, nosso maior presente é a alegria de nossos mais de 2 mil clientes, que sabem que a vida pode ser mais. Que a vida é melhor no empreendimento da Lofts Incorporações. Lofts Incorporações. Construímos histórias. Entregamos valor. E olha quem está com a gente aqui no Tô em Casa. Hoje, sorvetes. Um supermercado de sorvete que cabe, ó, no seu bolso. Refrescância, cremosidade, mais de 80 sabores. Hoje é dia de sorvete. O Ibiubi Smart Club, que é um programa de férias do novo Hotel Resort, está com uma promoção incrível. Que sorte, eu no resort. Pois é, eles vão sortear duas diárias com pensão completa. É só você escanear aqui o QR Code na sua tela e se cadastrar. Vão ter mais dois sorteios, um em julho e outro em setembro. Ibiubi Smart Club Resort, novo hotel e tô em casa. Passaria. Ah, meu Deus, era tudo que eu queria. Eu dizia seu nome, não me abandone jamais. Não me abandone jamais. Sensacional! Eu não falei pra vocês aí de casa que o nosso papo musical hoje já tá incrível. E tá muito musical, viu? Que voz! Que voz de arrepiar! Eu tô com esses amigos de infância, né? Marcos e Bueno. Bom dia, bom dia. Tamo aqui. A gente que agradece o convite maravilhoso aí. Prazer estar aqui. Mãe é maravilhosa aqui, tocando um violão, tomando um cafezinho, batendo um papo. Não tem coisa melhor, né? E vocês sabem que vocês vão literalmente tomar um café mesmo, porque vocês vão provar uma abanofe de dar água na boca. E vocês cantam desde pequenininho. A gente já tá junto aí há longos, longos anos. A gente se conhece desde criança. A gente nasceu, as famílias eram próximas ali. O meu avô tocava com o pai dele. Então, a gente sempre tava ali no meio da música dos velhos, a cortina. E a gente, por incrível que pareça, foi os únicos que seguiu aí a carreira de música, assim. E os velhos são muito felizes por isso. A gente era os que teimava pegar o instrumento, mesmo com ciúme dele. Apanhava, mas pegava. E ainda bem que pegou, né, gente? Porque olha que voz, que afinação. Que delícia ouvir esses meninos, que incrível. Obrigado. Canta mais uma pra gente. Vamos fazer, bora. Ah, vocês gravaram com o Zeneto e Cristiano? Isso, isso. Tem uma nossa, inclusive, convido a galera pra ir assistir lá no YouTube depois. Tô bem que nada, participação do Zeneto e Cristiano. Marcos e Bianca. Bora, bora. Mais ou menos assim. Eu tô bem que nada. Bem eu estaria se a gente tivesse voltado na última briga. Eu já quero de volta. Sua coca zero ao lado da minha lata de cerveja. Depois das conversas no ouvido a gente pulava pra sobremesa. Que pena. Que pena. Eu sei que é manjado falar. E mais desculpe aí. Eu te amo e não sei me virar. Sem você aqui. Eu te amo e não sei me virar. Sem você aqui. Eu me perco nos metros quadrados do meu próprio quarto. A gente não combina separado. Fala pro coração. Sensacional. Que delícia. Como é o show do Marcos e Bueno? O que o pessoal de casa pode esperar? O show é bem animado. Não tem nada a ver com esse voz e violão que vocês estão vendo aqui. É mesmo? O show a gente taca pau mesmo. Gente, eu já achei que eu ia ficar lá toda assim. Ai, que delícia. Tem um momento do show que a gente faz umas modas mais relaxes. Tem um bloco assim. Tem um bloco assim. Mas o show é piseiro, sertanejo atual. Uma coisa bem... O show, a gente tenta misturar. Porque um show, acho que pra ele se tornar marcante assim pra pessoa, ele tem que ter vários momentos, né? Tem que ter um momento de cantar junto. Momento pra dançar. Momento pra se emocionar. Verdade, né? É uma montanha russa o show, né? Eu acho que isso que é o legal. Quanto mais emoções diferentes você conseguir colocar no show, acho que fica mais marcante. Legal. E qual música que vocês vão cantar pra gente agora? Vamos fazer uma versão? Bora. Ai, delícia. Bora. A gente vai fazer um Vitor e Léo aqui, que foi também uma das grandes inspirações pra gente, assim, desde que a gente começou a tocar no barzinho. A galera, ah, toca um Vitor e Léo. Aí, boa. Ficou legal o Vitor e Léo na voz de vocês aí. Que bacana. Tocou logo o CD inteiro. Essa foi uma das mais pedidas na época. Mais ou menos assim. Um dia seus pés vão me levar Onde as minhas mãos não podem chegar Me leva onde você for Estarei muito só Sem o seu amor Estarei muito só Agora é a hora De dizer Que hoje eu te amo Não vou negar Que outra pessoa Não servirá Tem que ser você Tem que ser você Tem que ser você Se ser necessário entender Muito bom Apareceu o Barbudo e o Careca lá. Não tem como errar. É fácil demais. A gente tá no YouTube, tá no Spotify. Spotify, Deezer e YouTube. Corre lá, ó. Marcos e Bueno aqui. Só Marcos e Bueno. Não tem oficina nada, né? Marcos e Bueno já vai achar a gente fácil. Já vai achar os meninos. E olha, vamos se arrepiar ouvindo eles, né? Inclusive, a gente tá rumo a 2 milhões de plays no Spotify. Galera que quiser dar um playzinho lá pra contabilizar e dar a força que a gente precisa. É isso aí, gente. Bora lá. Aí tu me liga o nome dela. Marcos e Bueno e Matheus Fernandes. Bora. Bebeu feito louca, virando na boca, na farra com suas amigas. E mesmo assim não me esqueceu. Melhor tu troca de bebida. Fingiu que tá bem, beijando outro alguém. Pra disfarçar seu desespero. E mesmo assim não me esquecer. E nem vai esquecer tão cedo. A vida é melhor no empreendimento da Lofts Incorporações. Lofts Incorporações. Construímos histórias. Entregamos valor. E olha quem está com a gente aqui no Tô em Casa. Hoje, sorvetes. Um supermercado de sorvete que cabe no seu bolso. Refrescância, cremosidade, mais de 80 sabores. Hoje é dia de sorvete. Estamos de volta no momento delicinha do programa. Ai, hoje tá aquele momento tão gostoso. Sabe por quê? Eu fui lá pra minha infância. Sabe aquele gosto de infância? Aquele cheiro de vó? Essa receita hoje me fez lembrar minha avó. Que delícia. Porque nós vamos aprender a fazer uma banoffee. E com essa linda que é minha amiga. Ela é minha assessora. Ela faz maquiagem em mim. Ela é tudo. Ela é completa. E cozinha, gente. Que olha. Eu falei, não. Você tem que ir no programa. E ensinar a galera a fazer uma receita. Eu estou falando da Jéssica Borges. Agora vocês vão conhecer ela. Minha Jéssica, né, Jé? Ah, seja muito bem-vinda. Mais uma vez aqui com vocês no programa. É, você é do Tô em Casa, né? Já sou da família. Literalmente, ela é do Tô em Casa. Porque ela está sempre aqui com a gente. Fazendo minha maquiagem, produção, assessoria e tudo. E agora ela vai cozinhar pra gente, né? Nós vamos usar farinha de trigo, doce de leite, açúcar refinado, um ovo, raspas de limão, fermento em pó e margarina. Então, vamos lá. Bora lá fazer. Mão na massa. Bom, aqui nós colocamos o ovo, a margarina, nós colocamos o açúcar e as raspas de limão. Tá, misturou tudo. Isso. Tudo na mão, né? Tudo na mão. Essa é uma receita muito simples, fácil e rápida de fazer. Tá. Demora quanto tempo aproximadamente pra fazer? Ah, é pra fazer a massa? Uns 20 minutinhos. Gente, olha que fácil. É coisa de 40 minutos, você já tá com a torta pronta. Faz essa receita, marca a gente pra gente repostar. Que tal, hein? Domingão, você fazendo de sobremesa aí. Ai, que delícia, hein? Hum. Bom, agora ó, tá tudo misturadinho já. Eu vou colocar a farinha de trigo. Farinha. E uma pitada de fermento. Agora eu vou colocar uma pitadinha de fermento em pó. Mais ou menos umas 3 gramas. Tá. Aproximadamente. Andréia, ó, a massa tá pronta. Vamos tirar daqui e você vai montar ela, né? Vamos. Bom, a textura dela, ó, ela não puxa. É uma massa que corta, ela pica. E aí, ó, a gente vai, não tem segredo nenhum. Só... Aí você vai espalhando, né? Só espalhando ela. Tá. Não importa se você tiver uma forma lisa ou essa de torta, que é toda decoradinha em volta. Não importa. Você faz na forma que você quiser, tá? Aqui, ó. Fácil, fácil, gente. Olha isso. 20 minutinhos de forno. Tirou. E tá pronto. 20 minutinhos, fica assim. Já tá pronto. Espera dar uma esfriadinha, né? Sim, pra desenformar, pra ela não quebrar. Ai, que delícia. E aí a gente já pode começar. Eu vou colocar aqui o doce de leite e a banana. E vou bater o chantilly com o creme de leite fresco. Tá. Então, vamos começar já a montagem. Aí você vai pôr o doce de leite. Doce de leite. Você pode comprar o doce de leite que você quiser. Ou você pode fazer na sua casa, quem gosta de fazer. Ou já compra aquele de mercado pronto, né? Que é mais prático, né? Isso. Aí colocou o doce de leite, o que que vai? A banana. A banana, tá. Nós vamos fazer com banana crua. A receita dela é diferente. Ela faz com a banana fresca, crua mesmo, né? Normalmente, em vários lugares, eu já vi aquela banana assadinha que vai ao forno, faz aquele docinho de banana e coloca em cima dela, é fresca. Eu achei bem interessante, gente. Diferente, né? Isso. Nós vamos usar banana fresca. Tá. Por isso que essa sobremesa, ela precisa ser consumida no mesmo dia. Na hora, né? Isso. De preferência. Que delícia. Deixa eu dar uma afundadinha nela assim, ó. Aí, que bonitinho. Agora? Aí, agora você vai bater... Eu vou polvilhar um pouquinho de canela. Canela. A canela, ela é responsável por trazer muito dessa memória afetiva. É. Por conta dos bolos que as avós faziam no passado, né? Cravo, canela, né? Cravo também, né? Me lembra a festa junina. Então, ele traz várias memórias. Que delícia, né? Agora, ela vai fazer a delicadeza. Vai fazer um creme, né? Um chantilly. Um chantilly fresco. Com fone de leite fresco. Fresco, né? Aí, você bate até chegar ao ponto de chantilly para decorar, né, Gé? Exatamente. Olha lá, que bonitinho, ó. Ah, que graça, Gé. Que delícia. Podia jogar um pouquinho de canela em cima, né? Vamos jogar? Mas eu acho que não. Eu acho que vai que os nossos convidados não gostam, né? Porque, às vezes, colocar muita canela, meio que perde o sabor da banana. Fica... Menos é mais, né? Exato. Vamos deixar assim. Ah, Jéssica, eu adorei ter você aqui com a gente. Obrigada pelo convite. Fala direitinho o seu Instagram aqui. É jéssica__coutinhoborges. É isso aí. Essa linda cozinhou para a gente hoje. Está sempre aqui comigo no programa. E eu espero que você aí de casa tenha gostado e venha replicar essa receita. porque eu vou para um rápido intervalo comercial. Ah, mas eu volto já, já. Mais que imóveis, construímos histórias. E é por isso que, neste aniversário, nosso maior presente é a alegria de nossos mais de 2 mil clientes. Que sabem que a vida pode ser mais. Que a vida é melhor no empreendimento da Lofts Incorporações. Lofts Incorporações. Construímos histórias. Entregamos valor. E agora chegou o momento glamour do programa. Esse momento todo gracioso. Porque tudo que você vê aqui no programa de bonito, de cenário, de coração, é com o meu, o nosso Eder Ventura. Seja muito bem-vindo ao seu quadro, né? Você está maravilhosa. Ah, jura? Esse cabelo, essa maquiagem, essa roupa, eu vou querer uma roupa dessa para mim também. Essa roupa é da Legrão. Humberto, um beijo. Obrigado por vestir. A apresentadora aqui, ó. Se você quiser uma roupa Legrão, está aqui o Instagram. É só mandar mensagem que ele te manda aí. E o cabelo e maquiagem, lógico, é da Jéssica Borges. E o cabelo do David Fraga, que a Annabelle manda aqui para a gente, né? Para cuidar da gente. Você está maravilhosa. Ah, obrigada, meu amigo. E me conta o que você vai fazer para a gente hoje. Nos ensinar a fazer em casa também. Eu trouxe para o pessoal de casa algo que gera muita dúvida nas pessoas. Como utilizar os vasos? Que vaso utilizar? Onde comprar? Que material você pode reaproveitar? Hoje eu trouxe para a gente aproveitar vidros. Vidros? Vidros comuns, vidros de conserva. E o que a gente vai buscar é esse resultado. Esse aqui é um vidro de azeitona, né? Isso, é um vidro de azeitona. Eu trouxe um spray branco. A gente pintou esse vaso. O spray cega no mesmo momento. A gente vai pintar um aqui. E nós vamos utilizar as flores para decorar. Que tinta é essa daí? Esse é um spray automotivo. Automotivo. Eu gosto dele porque o processo de secagem dele é instantâneo. Rápido. Eu acabei de passar segundos depois. Gente, fácil. Ele já vai estar... Olha isso. Já vai estar seco. Você vai pintando o vaso, preenchendo... E rápido. ...todo o espaço. Você pode usar uma luva. No meu caso aqui, eu já estou acostumado com a decoração. Então, não me importo em sujar um pouquinho os dedos. Você pinta o dedo, a testa, né, amigo? Você fica todo pintadinho, né? Gente, olha que coisa incrível. Que fácil para você fazer na sua casa. Aí depois que você preencheu... Olha isso. Você vai me passar nas flores, por favor. Esse mesmo. Esse aqui? Pode ser. Nós vamos posicionar ele no vaso. Pode pôr flor artificial. Pode pôr flor fresa. Ai, eu peguei um monte, né? A exagerada. A gente vai posicionar um galinho de flor. Ai, que fofo. Se você tiver um vidro que você não usa mais, de conserva, né? Que você queira fazer... Aqui eu trouxe alguns tamanhos para que você quiser, de repente, na sua casa... Brincar, né? Criar uma composição com as peças. Você pode ficar à vontade para fazer do formato que você quiser. E olha que fofo que fica, né, Éder? Você tem uma decoração barata, né? Barata. Que traz um resultado tão bonito quanto uma peça sofisticada. Conta para a gente suas redes sociais. Ederson Underline Venturas. E ele dá altas dicas lá. Ele responde todo mundo, viu, gente? É só você mandar mensaginha lá que ele vai te responder, né? Estou à disposição. Amo você, viu? Também te amo. Eu vou para um rápido intervalo comercial e a gente volta já, já. Mais que imóveis, construímos histórias. E é por isso que neste aniversário, nosso maior presente é a alegria de nossos mais de 2 mil clientes. Que sabem que a vida pode ser mais. Que a vida é melhor no empreendimento da Lofts Incorporações. Lofts Incorporações. Construímos histórias. Entregamos valor. O Ibiobi Smart Club, que é um programa de férias do novo Hotel Resort, está com uma promoção incrível. Que sorte, eu no resort. Pois é, eles vão sortear duas diárias com pensão completa. É só você escanear aqui o QR Code na sua tela e se cadastrar. Vão ter mais dois sorteios. Um em julho e outro em setembro. Ibiobi Smart Club Resort. Novo hotel. E estou em casa. De volta no momento bem gostoso, hein? Que é o momento de provar. É sabanófé, meninos. Mas eu estou de olho aqui, assim. E o cheiro, né? Rapaz, não só. Não é maravilhoso? Minha mãe sempre faz esse doce lá em casa. Ai, e vai te trazer aquele cheirinho de infância, né? E eu quero aproveitar e agradecer a hoje sorvetes. Sorvete hoje não pode faltar na sua mesa, na sua sobremesa. No almoço, no jantar ou em qualquer hora do dia, né? Sorvetes hoje. E estou em casa, veio para ficar. Que delícia. E eu quero aproveitar e dar um presentinho para vocês, viu? Da Anabelle. Eu quero mandar um beijo para o pessoal da Anabelle, que está com a gente aqui. Eles mandam um cabeleireiro, um maquiador para cuidar da gente, viu? Para você cuidar da sua barba. Mandaram um cabeleireiro para mim hoje também. Sim, é. Cortou as pontinhas do cabelo, né? Deve ser piada assim o tempo todo, né? Eu gosto. Não tem como, né, gente? Que delícia. Obrigado, hein? Ai, está com uma cara maravilhosa, hein? Nossa. Estou ansioso aqui para ver se tem... Você pode trazer pertinho? Seu pratinho? Vai fazer isso agora. Bora lá? Hora da verdade? Tcharam! Olha lá, hein, Jéssica. Tcharam! Cadê os tambores? Não, esse precúcio, cor da banana. Porque ela faz diferente. Ela não cozinha banana. Banana é natural mesmo. Gostei, hein? Nossa, eu também. Gostei. Hum! Hum! A minha dancinha. Tcharam! Muito bom! Muito bom! Adorei! Jéssica, você arrasa! Eu quero desejar a você um final de semana abençoado, maravilhoso. E, ó, eu tenho encontro marcado com você semana que vem aqui no VTV SBT, às oito e meia. Tô esperando vocês. Um bom final de semana e até lá. Beijo! E, ó, eu tenho encontro marcado com você. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, ó, eu tenho encontro marcado com você semana que vem aqui,show, ou para o pessoal que vem aqui, Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma